Olha, agora vamos a Caçador, já quero a Lara aqui junto comigo. Ela está dentro do Parque das Araucárias, região do bairro dos municípios aí. Sabe por que ela está lá? Porque hoje tem a abertura oficial do evento, será à noite, né, minha gente? Lara, conta aí o que você já adianta sobre essa grande festa que começa hoje e vai até segunda-feira. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E de noite, né, gente, a boiadeira vai fazer o seu show, a Ana Castela vai fazer o seu show aqui na feira. Os ingressos para áreas VIP, para backstage são comprados, mas para o pessoal que não quiser adquirir ingresso, a entrada vai ser gratuita aqui no parque. Então, quem quiser assistir a boiadeira assim como eu, como o Zé Adriano, que vamos com certeza, né, estar aqui prestigiando esses fenômenos da música nacional. A gente vai estar aqui com certeza para prestigiar. A abertura dos portões aconteceu cedinho, 9h30, para o pessoal vir até aqui, como eu disse, arrumar os expositores. E às 7h30 da noite, 19h30, acontece a abertura oficial da feira com todas as autoridades. A gente preparou um VT super especial contando desses preparativos. Você vê na sequência no Balanço Geral. Fique por aí.